Hoje quero falar sobre aprendizagem. Todo mundo é muito ansioso para que possa aprender. No entanto, o tipo de aprendizagem que eu quero falar hoje é aprendizagem contínua, aquela que nunca acaba. Se nós formos olhar no dicionário, aprender está relacionado com adquirir conhecimento de algo, a partir de um estudo. No entanto, o que eu quero falar aqui é de um aprendizado dentro da perspectiva confuciana. Confucius é considerado o mestre número um da China, o maior educador que a China já teve. E aqui ele coloca o aprendizado dentro de uma perspectiva que envolve o outro, onde desenvolve a sensibilidade, a compreensão e a habilidade. E outra coisa interessante, isso baseado em dois autores muito renomados, Donald Monroe e Tu Weimin, é a ideia de cognição corpórea. Ou seja, onde todo aprendizado está ligado ao corpo. Por isso que quando nós vemos o pensamento estratégico clássico chinês sendo manifestado através das artes marciais, principalmente as chinesas, não nos causa estranheza. Porque afinal de contas, esta é a maneira confuciana de pensar. Agora, por que o aprendizado é tão importante ser contínuo? Porque é através dele que nós poderemos enfrentar situações complexas, situações ambíguas, situações onde nós necessitamos não mais da experiência que vivemos, mas de uma experiência que virá a de vir a partir da capacidade de identificar o novo. Eu quero aqui fazer uma leitura de uma passagem bíblica muito interessante, Mateus 18, para que nós possamos identificar essa questão, inclusive dentro do pensamento cristão. Olha só que interessante, nós temos aqui o pensamento cristão juntamente com o pensamento estratégico clássico chinês dentro de uma convergência. E diz o seguinte em Mateus, Por que a criança? Porque a criança, ela tem a capacidade de aprender continuamente. Uma coisa interessante dentro da língua chinesa, que o carácter criança é o mesmo carácter utilizado para sábio. Olha que interessante, Mateus descreve que Jesus diz como criança, não é a criança propriamente dita, mas é o adulto que se comporta como uma criança no sentido de ter a ânsia em aprender. Esse adulto com ânsia de aprender é o que o chinês chama de sábio. Se você gostou do tema ou conhece alguém que poderia se beneficiar do assunto, compartilhe. E não deixe de se inscrever no nosso canal para a notificação dos nossos vídeos semanais. Eu sou Léo Imamura e essa é a arte de viver sua própria vida. E não deixe de se inscrever no nosso canal para a notificação dos nossos vídeos.